vorticelas, hoje o vídeo é sobre esses estranhos organismos, esses pequenos seres pertencem ao grupo dos protozoários, mais especificamente estamos falando aqui de um protozoário ciliado o gênero vorticella pertence à subclasse peritríquia, esse gênero é composto por organismos césseis ou seja que se prendem as superfícies, como vocês podem ver eles ficam presos no substrato através dessa estrutura fina denominada pedúnculo, esses protozoários podem ser encontrados sob a superfície de estruturas inanimadas como fragmentos de areia ou matéria orgânica, mas também podem ser vistos colonizando a superfície de outros organismos em uma relação chamada de epibiose aqui agora vocês estão vendo em detalhes as organelas citoplasmáticas, que são as estruturas celulares que fazem com que a vorticela sobreviva, esse ser é um organismo unicelular, então tudo que ele é está restrito a apenas uma célula, que tem que exercer todas as funções vitais e reprodutivas dentro da vorticela também estão presentes partículas alimentares que ela ingeriu, a parte anterior da célula ou a parte de cima, é formada por uma coroa de cílios e uma abertura que dá acesso ao interior da célula chamada citóstoma, através do batimento de seus cílios, esse incrível organismo cria um fluxo de água que direciona as partículas alimentares e organismos menores em direção a sua abertura celular que pode ser vulgarmente chamada de boca, já dentro da célula o alimento é digerido e os nutrientes são aproveitados aqui vemos uma vorticela solitária, quer dizer, quase solitária, pois ela está bem próxima de uma comunidade de bactérias esses pequenos cílios vibrando em volta dela bom, percebam aqui claramente o movimento da coroa de cílios da vorticela ela simplesmente fica parada e a comida vai em sua direção muito legal né agora, uma outra curiosidade sobre as vorticelas seu pedúnculo ou talo funciona como uma espécie de supermola ele é formado por uma estrutura em forma de fio chamada de espasmonema que contrai muito rapidamente se o organismo sofre alguma perturbação é um mecanismo de defesa da vorticela para fugir de situações perigosas percebam só o movimento que vai acontecer agora bem rápido né duas vorticelas parece que elas não estão muito satisfeitas em dividir território então, o que que pode ser feito para resolver essa questão, muito fácil, procurar outro local mais tranquilo para se fixar a vorticela tem um formato móvel, sem o seu característico pedúnculo, ela nada livremente até achar o local mais adequado para se agarrar assim que ela encontra, em algumas horas, ela é capaz de formar sua longa haste se fixando assim na superfície mas nem sempre elas são solitárias, muitas vezes formam-se verdadeiras comunidades de vorticelas que vivem juntas no mesmo espaço, isso acaba facilitando a obtenção de alimento, já que muitas vorticelas girando seus cílios ao mesmo tempo geram fluxo de água maior e assim chegamos ao final do vídeo olá gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês tem interesse em mais vídeos sobre organismos microscópicos se inscrevam aqui no canal que eu vou estar sempre trazendo novidades para vocês vocês podem ajudar o canal compartilhando esse vídeo fazendo assim com que ele enxergue mais pessoas bom, então é isso vejo vocês na próxima tchau tchau